Silvão Ribeiro, o prato do piseiro E dava rei com o padre Zé, um porro clandestinho A parra tudo doida que engadece sem subir Quando do nada o celular tocou Era mulher dizer, escute o que ela falou E galera que vem assim, bora que o Jack dele se sortou Pode dizer ele, sai daí E dava rei com o padre Zé, um porro clandestinho A parra tudo doida que engadece sem subir Quando do nada o celular tocou Era mulher dizer, escute o que ela falou E galera que vem assim, bora que o Jack dele se sortou Pode dizer ele, sai daí Um grande abraço do nosso parceiro Marquinhos e Pronto Todos os animais, viu? Tamo junto e misturado Aquele abraço do Silvão Ribeiro, menino Silvão Ribeiro Silvão Ribeiro Silvão Ribeiro O bravo do piseiro Trênis de boné pra frente de pistola na cintura Ela pica os alinhentos com bandido de postura Na treta só vai dar eu E minha gostosa depois que ela me escolheu Só se tapa os criminos Calma, mãe devagar Tenete boné pra pedir e pisola na cintura Ela ficou saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu E minha gostosa depois que ela me escolheu Só aceitar os criminóis Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com borda quando eu pedir Bastia quando eu matar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com borda quando eu pedir Bastia quando eu pedir Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com borda quando eu pedir Bastia quando eu matar Rap três histórias de variedade A marca que me veste, papai O bravo do piseiro Silvão Ripeiro Ela terminou comigo e falando que eu não ia contra ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na porta Pelo amor de Deus se toca Eu que te esqueceu já Vai crescer no quesito Soldado de homem agora Esquece não Não é só só pepeca que tem mel Não é só só boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, eu vou atrás do tião De graça ou pagando Não é só só pepeca que tem mel E não é só só boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Renão do nosso restaurante Barandão, hein? Silvão Ripeiro O bravo do piseiro Ela terminou comigo e falando que eu não ia contra ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na porta Pelo amor de Deus se toca Eu que te esqueceu já Vai crescer no quesito Soldado de homem agora Não é só só pepeca que tem mel Não é só só boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, eu vou atrás do tião De graça ou pagando Não é só só pepeca que tem mel E não é só só boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Eu vou te esquecer De graça ou pagando Em nome da época de histórias de variedade A marca que me veste, viu? Tamo junto, meu parceiro Fabiano O bravo do piseiro Silvão Ribeiro O bravo do piseiro Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijo nas crianças, coisa e na mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão E a vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, irmão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o moço da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o moço da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Muita fé Grande abraço pro meu parceiro GW do Paridão QS do Paridão Bota o rosto pra tocar no doce, viu? Chama na pressão, vem, vem O bravo do piseiro Lave meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Bebeu nas crianças e o cozei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, irmão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o moço da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o moço da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Em nome da barbearia Araújo O resto é só pé, só pé-lo, só pé, só pé É raro eu mando, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem saiu da Olha que eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Já cruzaram o portão, sei que vou chorar E agora na batida Iaga Menor Iaga Menor Iaga Menor Juan Ribeiro, o brabo do piseiro Juan Ribeiro, o brabo do piseiro É que amanheceu e eu sozinho aqui no bar saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Você lembra quando a gente se reconheceu? Não tinha casa pra vender nem dinheiro Pedi pro seu pai pra casar com você e ele falou que não aceitava vaqueiro Amor É que amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Me lembra quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pedi pro seu pai pra casar com você e ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro e quer pra gente fazer o lobby inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, quer pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro e quer pra gente fazer o lobby inteiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro e quer pra gente fazer Em nome da nossa barbearia Araújo Tamo junto, meu cabeleireiro chorado, Erlândio Aquele abraço do Silvão Ribeiro Silvão Ribeiro Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira, sempre cega e ainda me ama É verdade se falar de me esquecer Silvão Ribeiro O bravo do piseiro Em nome do nosso restaurante, Vardão Barbearia Araújo Meu cabeleireiro vai estourar, Erlândio Tamo junto, viu Aquele abraço, hein E eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente Eu só não poderia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava Que me amava um tempo atrás Me excluiu do Face e do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira, sempre cega e ainda me ama É verdade se falar de me esquecer Eu só sei que o nosso amor morreu E é mentira, sempre cega e ainda me ama Mas é verdade se falar de me esquecer Me falaram que você tá feliz Pouca a pouco sua vida se arrumou E ao contrário de um passado tão recente Onde a gente terminou, depois voltou Pouca a pouco você compreendeu Percebeu que ninguém é que ninguém Me falaram e agora eu vim de perto Com você anda tudo muito bem Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu E é mentira se dizer que ainda me ama Mas é verdade se fala de me esquecer Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu E é mentira, sempre cega e ainda me ama Mas é verdade se fala de me esquecer Eu não sei se você tá feliz O bravo do piseiro Silvão Ribeiro O bravo do piseiro Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu revoarei E vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu revoarei E vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei E vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu revoarei E vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei E traz bebida aqui pra mesa Vai 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 É Vai Silvão Ribeiro, o bravo do piseiro Não precisava ir tão longe, beijar outro homem na minha frente Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou E ainda existe amor, eu te imploro quem adora de mim É que eu ainda não te esqueci, faz o favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, é sua boca beijando outra boca Me dá um cio e me dá porra, aí eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa, é sua boca beijando outra boca Me dá um cio e me dá porra, aí eu bebo toda O bravo do piseiro Não precisava ir tão longe, beijar outro homem na minha frente Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou E ainda existe amor, eu te imploro quem adora de mim É que eu ainda não te esqueci, faz o favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, é sua boca beijando outra boca Me dá um cio e me dá porra, aí eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa, é sua boca beijando outra boca Me dá um cio e me dá porra, aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Eu vou bebendo um cio e me dá porra, aí eu bebo toda Passei a noite pensando e quase que eu não dou Ela pá de rabão da porra, ela aceitando é um absurdo Cê tá aceitando, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor Vai Passei a noite pensando e quase que eu não dou Ela pá de rabão da porra, ela aceitando é um absurdo Cê tá aceitando, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor Vai Vai Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Paz Tira a calcinha, amor Vai Vai Olha pra trás Pra trás Música Olha pra trás Música Vai dançar a trajeira, a calcinha, amor Vai, vai Meu parceiro Damiano do Mercadinho Lá no Boa Esperança, aquele abraço, viu? Tamo junto Passei a noite pensando e quase que eu ando Pela pá de rabão da porra, ela acertando É um absurdo, eu acertar, acertar, sarra, sarra Joga e se contrai, tira a calcinha, amor Vai Passei a noite pensando e quase que eu ando Pela pá de rabão da porra, ela acertando É um absurdo, eu acertar, acertar, sarra, sarra Joga e se contrai, tira a calcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Coloca a calcinha, amor Vai, vai Em nome da nossa Paraíso Games 1 Pressão Mundial Silvão Ribeiro Em nome do nosso restaurante Varandão Essa é a 3 histórias de variedades Partiu de todos os animais O bom ribeiro, o bravo do piseiro Passei raios, ela me viu Na rua da água chamou o meiguinho Puxando outro peco, um pouco distante Me satisfaz na onda do crack Ei, tipo Hollywood Contra a vida bem por cima e não será que eu tomo Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima e não será que eu tomo Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima e não será que eu tomo Tipo Hollywood É o que eu tomo Eu passei no meu ruro Ela me viu Na rua da água chamou o meiguinho Me chamou pro peco, um pouco distante Fica só de joias na onda do crack Ei, tipo Hollywood Vem, vem Contra a vida bem por cima e na cereca Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima e na cereca Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima e na cereca Bate por Hollywood Falezinho de paredão, hein Todo mundo junto e no gelado com o Silvan Ribeiro, papai O bravo do piseiro Silvan Ribeiro O bravo do piseiro É pra tocar no paredão Ou então no cabaré E no meio da cachorra Arrodiado de mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré E no meio da cachorra Igual um monte de mulher É, 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 é É que tem histórias de variedade A marca que me veste Tome, tome Gilvão Ribeiro Que é pra tocar no paredão Ou então no cabaré E no meio da cachorra Arroteada de mulher Que é pra tocar no paredão Ou então no cabaré E no meio da cachorra E com um monte de mulher É que eu engato a primeira E você vai vir de ré É que eu engato a primeira E você vai vir de ré É que eu engato a primeira E você vai vir de ré É que eu engato a primeira E você vai vir de ré Tudo isso é o nome do nosso restaurante lá no Rio O melhor restaurante do Paulo Afonso e região Gilvão Ribeiro Gilvão Ribeiro O brabo do piseiro Gilvão Ribeiro O brabo do piseiro Essa vai pra mim a galera da barbearia lá hoje Onde a madeira trabalha é no meio Que a madeira trabalha no meio Que a madeira trabalha no meio Que a madeira trabalha E o bicho que mata homem Mora debaixo da saia O bicho que mata homem Mora debaixo da saia E tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha é no meio Que a madeira trabalha é no meio Que a madeira trabalha é no meio Que a madeira trabalha é no meio E o bicho que mata homem Mora debaixo da saia E o bicho que mata homem Mora debaixo da saia E tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha é no meio Que 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 a madeira trabalha E o bicho que mata homem Mora debaixo da saia E o bicho que mata homem Mora debaixo da saia E tem um buraco no meio Hoje a madeira trabalha, é do meio que a madeira trabalha E que a madeira trabalha é do meio Que a madeira trabalha é do meio Que a madeira trabalha é do meio Que a madeira trabalha O Craputupizeiro A CIDADE NO BRASIL